É, chegaram? Quem chegou aqui? Trouxe pães. Pães? É, pras rolinhas. Pra rolinhas? Pras pombinhas. Pras rolinhas. É rolinhas, né não? E aí, linda? Foi na academia? Eu fui. Deu certo? Opa. Mamãe Malha, 55 anos de idade, ó. Fitness. Fitness, o pessoal tá falando que vocês duas parecem ser mãe e filha. Que história que é essa? Eu perdi por aí, agora eu comprei. Oi! Pras pombinhas. Amanhã, pra dar pras pombinhas. Opa. Eu? Não é pão novo, né? Não, é não. Tá, brigadão. Brigadão. Escuta, vê se os exames tem pão de alvorina, cara. Você tem um pão? Porque ninguém fala nada pra ele. Ele me explica, mãe. Ele não fica, não pega. Tem exame de urina, sim. Tem. Tem a segunda folha, Ana. Abre, vê aí. Tem caixinha. A primeira de sangue e a segunda de urina. Eu tenho caixinha. Ela vem. Eu não faço tempo. Tudo bem? Já almoçou? E jantar? Jantou também? Também. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.